Emprezados alunos de veterinária, estamos na segunda videoaula do conteúdo de enzimas. Dando continuidade à nossa teoria da catálise, a gente vai relevar um pouco sobre termodinâmica de reações químicas, tá? Bom, aqui a gente tem um gráfico com a variação de energia livre ao longo do caminho da reação. Lembrando que a gente está falando de uma reação que está convertendo substratos em produtos, tá? A gente tem tanto o estado fundamental do substrato, do reagente, quanto o estado fundamental do produto, né? Então a gente chama isso aqui de estado fundamental ou estado basal. O que é a quantidade de energia livre de reagente, substrato ou produto que a gente chama de estado basal ou estado fundamental? Isso aqui, gente, é a contribuição dos substratos ou dos produtos para a energia livre do sistema por cada molécula do substrato reagente ou por cada molécula do produto. Então quando a gente pega e avalia, sempre cada molécula de substrato contribui para a energia livre do sistema e cada molécula do produto também contribui para a energia livre do sistema. E essa contribuição de substrato é a energia fundamental do substrato e a contribuição por cada molécula do produto, energia fundamental ou basal do produto. Vejam, portanto, que existe uma variação de energia livre, delta G, porque energia livre é G, então variação delta G, quando a gente faz a diferença do estado basal do substrato pelo estado basal de produto. E essa variação de energia livre, a gente dá o nome de delta G0, tá? Então o que é esse delta G0? Delta G0, pessoal, é a variação de energia livre dentro do sistema. Sempre que a gente vai falando de delta G0, a gente está falando da energia basal do substrato reagente, subtraída pela energia basal do produto. E, portanto, ela reflete a variação, ou reflete o equilíbrio. Quando essa variação de energia livre, ela é positiva, isso quer dizer que ela favorece os reagentes. E quando ela é negativa, ela favorece os produtos. Lembrando sempre que, como nós vimos lá na nossa primeira aula de termodinâmica, a tendência é sempre os sistemas favorecerem a redução de energia livre. Isso quer dizer que reações que têm delta G0 negativo são espontâneas, enquanto as reações que têm delta G0 positivo, elas não são espontâneas, como a gente viu lá na aula de introdução à bioquímica, tá? Bom, mas vocês estão vendo que, para que a reação se processe, nós lembramos, nós temos que passar pelo estado de transição, que é aquele estado de maior energia livre ao longo da reação química. Então, como a gente olha para o nosso gráfico, a gente percebe que existe um topo de energia livre aqui que representa, como eu disse na aula anterior, o estado de transição. Então, o estado de transição é aquele ponto de maior deslocamento molecular, de maior energia, aonde a gente tem a quebra e formações de ligações, o desenvolvimento de cargas, e que é igualmente provável que a reação se processe voltando para o substrato, para a gente, ou que ela se processe transformando esse substrato em produto. E esse estado de transição representa, como vocês estão vendo aqui no gráfico, uma montanha energética que deve ser vencida para que a reação se processe. E aí a gente tem, obviamente, uma variação de energia para que a gente chegue no estado de transição. E essa energia é chamada de energia de ativação, que nada mais é do que a energia do estado de transição subtraída pelo ΔG0, que é a variação de energia livre. Então, a energia do estado de transição subtraída pela variação de energia livre nos fornece a energia de ativação, essa montanha aqui, que deve ser vencida, que representa uma barreira que deve ser vencida para que a reação se processe e o substrato se converta em produto. Essa energia de ativação, portanto, ela é necessária para o alinhamento dos grupos reativos, ela é necessária para a formação de cargas transitórias instáveis, e todos os rearranjos de ligações necessários para que o substrato se converta em produto. Falando de uma forma mais direta, a energia de ativação representa a barreira energética com a qual deve ser vencida para que a reação química se processe. De uma forma bem direta, ela representa uma montanha de energia. Bom, vamos agora falar um pouquinho melhor sobre esses conceitos? Então, aqui a gente tem uma representação gráfica da mesma ideia. Então, a gente tem energia do sistema, energia livre, por caminho da reação ou progresso da reação, a mesma coisa. A gente sabe que a nossa reação agora é uma reação que pode ser catalisada ou não catalisada. Então, a gente tem enzima se convertendo em produto. Quando a gente tem uma reação não catalisada, os reagentes A e B têm seu estado basal, os produtos C e D também têm seu estado basal. A diferença de estado basal de produtos e reagentes, variação de energia livre, delta G0. Quando a gente tem essa reação não catalisada, olhem a curva. O estado de transição, nesse caso, tem uma energia livre muito alta. Então, a nossa energia de ativação, que é energia livre do estado de transição, subtraída pela variação de energia livre, delta G0, é uma energia de ativação muito alta. E, como já está aqui no slide, a velocidade de uma reação é inversamente proporcional à energia de ativação. Leiam. Energia de ativação muito alta, velocidade muito baixa. Então, quando a nossa reação não tem catalisador, vejam. Energia de ativação muito alta, velocidade muito baixa. Quando a gente adiciona o catalisador, a gente adicionou a enzima, a nossa reação mudou um pouquinho. Agora a gente tem a enzima com substrato, formando o complexo enzima-substrato, que se converte em complexo enzima-produto, e depois libera a enzima intacta e o produto produzido. Leiam, portanto, que os complexos enzima-substrato, enzima-produto, representam a forma pela qual a gente atingiu o estado de transição. Mas, vejam no gráfico. Quando a gente tem a nossa mesma reação química catalisada, olha para cá, o estado de transição foi atingido com uma energia livre muito, 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 muito mais baixa. Isso quer dizer que a variação de energia do estado de transição pela variação de energia livre, a nossa energia de ativação com enzima, ela é muito menor. Então, se eu diminuir a energia de ativação, inversamente proporcionar velocidade, a velocidade é muito maior. É por esse motivo que a gente pode dizer que a ação do catalisador para aumentar a velocidade de uma reação química é diminuir a energia de ativação. E o que é a energia de ativação? Lembrem-se, é a energia do estado de transição subtraída pela variação de energia livre, a nossa montanha de energia. Por isso, o catalisador aumenta a velocidade da reação química por diminuir a energia da ativação. Quando a gente tem reações que contêm muitas etapas, por exemplo, uma via metabólica que tem muitas reações químicas, a velocidade global daquela via metabólica é sempre determinada pela etapa de maior energia de ativação, porque ela é a etapa mais lenta. Lembrem-se, por quê? Porque a velocidade é sempre inversamente proporcional à energia de ativação. E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente está pensando no caminho da reação, que é substrato se convertendo em produto, sem a enzima é um caminho muito doloroso, porque gasta muita energia de ativação e é muito lento. Quando a gente pensa no caminho com a enzima é fluente, rápido, porque é um caminho mais rápido, uma vez que a gente diminuiu a energia de ativação. E nunca se esqueçam que o equilíbrio e a espontaneidade de uma reação, se ela é espontânea ou ela deve ser forçada, sempre estão associadas à variação de energia livre. Energia do estado basal de produto, subtertaída pela energia do estado basal de reagente. Quando a gente está falando de velocidade de uma reação, a gente está falando de energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade de uma reação. E aí, você deve estar se perguntando, de novo, já falei, mas vou repetir, para que essa energia de ativação serve? Por que ela é uma barreira? Porque ela é uma energia necessária para o alinhamento dos grupos que estão reagindo para converter substrato em produto, para a formação de cargas transitórias instáveis necessárias para converter substrato em produto, para o rearranjo de ligações covalentes, metálicas e todas as outras que convertem substrato em produto. E, portanto, a enzima facilita a formação do estado de transição, diminuindo a energia necessária para que ele seja atingido, aumentando, assim, a velocidade com que uma reação química acontece. E como que uma enzima consegue fazer isso? De onde vem o poder catalítico de uma enzima, a capacidade de uma enzima de diminuir a energia de ativação? Vem de duas características da enzima. A enzima, gente, ela estabelece interações químicas com o substrato sobre o qual ela vai reagir e transformar em produto. E essas interações químicas que a enzima, lá no sítio catalítico, estabelece com o seu substrato, podem ser de dois tipos, covalentes ou não covalentes. As interações covalentes entre grupos catalíticos, lá do sítio ativo da enzima com o substrato, muitas vezes ativam o substrato. É como se fornecesse uma energia que aumenta a energia basal do substrato. E aí, se a energia basal do substrato aumentou, a diferença para o estado de transição diminuiu. E com isso, a energia de ativação diminuiu. Mas não é essa a principal fonte do poder catalítico das enzimas. O segundo ponto aqui do slide é que é o ponto que mais contribui para a redução da energia de ativação promovida por uma enzima, que são as interações não covalentes que se estabelecem entre o sítio catalítico da enzima e o seu substrato. Quando o complexo e o enzima substrato se formam através dessas interações não covalentes entre sítio catalítico da enzima com o substrato, e que são, quais são essas interações? A gente está falando disso desde o dia primeiro. São as ligações de hidrogênio que vão se formar entre sítio catalítico e substrato, as interações hidrofóbicas que vão se formar entre sítio catalítico e substrato, e as interações iônicas que se formam entre sítio catalítico e substrato. Então, o somatório de todas as inúmeras interações não covalentes que se formam entre a enzima e o substrato, quanto o complexo e o enzima e o substrato se formam, vão liberar uma quantidade de energia considerável. Porque cada interação que se forma entre a enzima e o substrato libera um pouquinho de energia, mas são muitas. E todo o somatório dessa energia livre, liberada por associações, interações não covalentes entre a enzima e o substrato, é conhecida como energia de ligação delta GB. E é essa energia de ligação liberada. Quando o enzima e o substrato se formam, que a enzima usa para diminuir a energia de ativação. Então, dá uma olhada no próximo gráfico para vocês perceberem o poder catalítico de uma enzima. Aqui, pessoal, a gente tem em preto a reação não catalisada. Como vocês já estão entendendo, variação de energia livre por caminho da reação, curva preta, é a reação não catalisada. Uma grande montanha de energia é a energia de ativação não catalisada, que é muito alta. Quando a gente coloca a enzima e se estabelece a formação do complexo enzima-substrato, como eu disse, a formação do complexo enzima-substrato libera uma grande quantidade de energia de ligação por cada interação não covalente que se estabelece entre enzima e substrato. E o somatório de todas essas interações que se formam entre enzima e substrato libera uma quantidade de energia chamada delta GB, que é a energia de ligação entre enzima e substrato para formar o complexo enzima-substrato. E aí vejam, olha, essa energia de ligação, gente, ela libera energia e diminui a energia necessária para atingir o estado de transição, que é a nossa energia de ativação. Energia de ativação menor, velocidade muito maior. E é por isso que as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas. E é daí que vem a principal fonte do poder catalítico de uma enzima, e não se esquecendo que, muitas vezes, por interação covalente, uma enzima pode ativar o substrato e aumentar a energia basal desse substrato, diminuindo a diferença para o estado de transição, obviamente reduzindo a energia de ativação. Mas uma das outras características das enzimas que nós discutimos lá no início da nossa primeira videoaula foi que elas são extremamente específicas para os seus substratos e produtos. E de onde vem essa especificidade? Bom, primeiro a gente precisa definir o que é essa especificidade. Especificidade é a capacidade de uma enzima de reconhecer o seu substrato. Então elas são extremamente específicas para reconhecer o seu substrato. E existem alguns modelos para explicar por que as enzimas são tão específicas. O primeiro modelo, descrito lá em 1890 por ficha, é um modelo de chave fechadura. Então Fischer descreve que existe um ajuste rígido entre o sítio catalítico de uma enzima que é complementar ao formato do substrato. Então como vocês estão vendo aqui na figura didática para entender, o sítio catalítico de uma enzima ele tem um formato tridimensional que se encaixa perfeitamente ao substrato. E se um substrato diferente não tem o mesmo formato tridimensional ele não encaixa e, portanto, não é reconhecido pela enzima. Então Fischer percebeu, propôs esse modelo quando ele analisou o efeito sobre reações catalisadas por inibidores e análogos de substrato. E percebeu que esse encaixe, esse formato de encaixe entre o sítio catalítico e o substrato é que definia a especificidade das enzimas. Hoje, esse modelo não é tão bem aceito mais e um segundo modelo proposto por Linus Pauling em 1946, ele descreve melhor o que acontece com o reconhecimento de uma enzima com o seu substrato. Então dê uma olhada, esse segundo modelo que é o mais aceito hoje é o modelo em que a enzima é complementar não ao substrato, mas ao estado de transição. Então quando a gente tinha a nossa reação sem enzima você sabe, o substrato está aqui o estado de transição tem que ser atingido através da energia de ativação altíssima e o substrato é convertido em produto então a gente tem o nosso gráfico aqui de reação não catalisada com uma energia de ativação altíssima. Quando a gente pensa no modelo Linus Pauling do modelo do Fischer, a gente tem a enzima complementar ao substrato. Então vejam que o sítio catalítico aqui da enzima ele é complementar ao substrato e é isso que define a especificidade da enzima. Só que esse modelo tem uma dificuldade muito grande de explicar como que a enzima diminui a energia de ativação. Entretanto, porque ele não fala muito sobre essas interações não covalentes que eu expliquei para vocês que são o principal ponto que uma enzima diminui a energia de ativação necessária para que o substrato se converta em produto. Porém, quando a gente está pensando no modelo do Linus Pauling a gente percebe que o sítio catalítico da enzima não é complementar ao substrato. Entretanto, quando o substrato entra no sítio catalítico da enzima começam a se formar, presta bem atenção, começam a se formar interações não covalentes entre o substrato e esses aminoácidos que estão ali no sítio catalítico da enzima. Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4 e vai liberando energia livre. Até que o substrato é, depois de muitas interações não covalentes e depois de liberação de muita energia de ligação, que é o ΔGb, o substrato foi convertido em estado de transição e agora encaixa-se perfeitamente no sítio catalítico da enzima. Dessa forma, ele é convertido em produto. Então, o modelo do Linus Pauling ele consegue explicar melhor o poder catalítico da enzima e acaba explicando também a especificidade das enzimas. Por quê? As enzimas continuam a ser específicas ao substrato, mas não ao substrato no formato original, ao seu estado de transição. E dessa forma, a conversão do substrato em estado de transição leva a liberação de energia de ligação através daquelas várias interações não covalentes que se estabelecem entre enzima e substrato, o que explica, de quebra, o poder catalítico da enzima, como a gente viu. Graças à energia de ligação liberada, nesse processo, a energia de ativação é diminuída. Então, a gente pode dizer que a ligação do substrato à enzima promove o reposicionamento de muitos aminoácidos catalíticos para formar um sítio-alvo de estrutura correta que interage com os grupos funcionais do substrato. Esse processo libera a energia livre, que, como eu disse para vocês, é fundamental para que nós possamos converter e diminuir a energia de ativação. Ok? Bom, e aí a gente tem que tentar entender para que a energia de ativação é usada. Por quê? Como eu disse para vocês, a energia de ativação é aquela energia necessária para que o estado de transição seja atingido. Claro, para todo mundo. Bom, só que, para que essa energia de ativação, então, ela é necessária? Como nós sabemos, a energia de ativação, ela é usada para, basicamente, quatro pontos fundamentais para converter um substrato em produto. O primeiro ponto é que a energia de ativação é utilizada para diminuir a entropia, diminuir a movimentação das moléculas em solução, o que vai aproximar os substratos para formar o complexo de substratos conectados, que é fundamental para chegar no estado de transição. Então, a diminuição da entropia aproxima os substratos e permite com que eles interagam. Quando a gente pensa em energia de ativação, ela também é usada para retirar a capa de solvatação de água que permite com que as moléculas de substrato se encontrem e formem um estado de transição estável. Nesse desenho, as moléculas de água são representadas pelas bolinhas azuis. Então, vejam que, para que a gente transforme o encontro de dois substratos no estado de transição, toda essa capa de solvatação aqui entre as duas moléculas de substrato precisa ser removida para que o estado de transição seja formado. Então, essa capa de solvatação tem que ser formada através de ligações de hidrogênio que vão ser retiradas entre água e substratos e vão passar a ser formadas apenas entre as moléculas de água. Para que isso aconteça, energia tem que ser gasta, é uma parte da energia de ativação. Outro ponto que a energia de ativação é gasta e é envolvida é na distorção do substrato, que deve ocorrer em muitas reações para a formação dos produtos. Que é aquilo que eu falei, que a energia de ativação é utilizada para cargas transitórias, para formação e destruição de ligações químicas, enfim. Tudo que a gente precisa alterar na estrutura química do substrato para ele virar o produto, gasta energia, é energia de ativação. E, por fim, a gente tem que alinhar de forma apropriada grupos para ocorrência de transferência de átomos, de ligações e de elétrons, o que, no final, leva à formação dos produtos. Então, vejam que a gente gasta energia de ativação nesses quatro pontos. E aí, por que a enzima contribui para diminuir essa energia de ativação? Por que a enzima diminui a energia de ativação necessária para fazer essas quatro coisas? Porque a enzima faz o seguinte. A enzima, ela vai, primeiro, alinhar o substrato. Então, quando elas alinham o substrato, através daquelas interações não covalentes fracas entre a enzima e o substrato, o substrato, pessoal, ele vai ficar numa posição fixa, não vai ficar se movimentando no sítio catalítico. E se ele está numa posição fixa, os dois substratos, olha para cá, gente, eles já estão perto. Então, aquela energia que você gastava para diminuir a entropia, quando a enzima está presente, os substratos já estão alinhados. Então, você gasta menos energia para aproximar os substratos, já que eles têm uma restrição de movimento quando eles estão no sítio catalítico da enzima. Quando a gente pensa no segundo gasto de energia de ativação, quando a gente pensa na enzima, ela forma interações fracas entre a enzima e o substrato. E ao formar essas ligações fracas, elas vão substituir as antigas interações entre os substratos com a água. As interações não covalentes que a enzima estabelece com o substrato, gente, elas vão promover a dissolvatação dos substratos. Porque ao invés de interagir com a água, os substratos agora vão interagir com os aminoácidos do sítio catalítico. Então, você gasta menos energia para dissolvatar os substratos, uma vez que você já está com eles interagindo com os aminoácidos do sítio catalítico. Você também vai liberar a energia de ligação quando você tem os substratos ligados à enzima no sítio catalítico. E aí, essa energia de ligação que é liberada quando o substrato interage com o sítio catalítico da enzima, compensa termodinamicamente qualquer distorção e redistribuição eletrônica que o substrato precisa sofrer. Porque isso gasta energia. Só que você liberou a energia quando ligou o substrato na enzima. Então, ocorre uma compensação termodinâmica entre a energia necessária para distorcer o substrato ou para promover transferência de cargas com a energia que você libera, porque você está promovendo várias interações não covalentes entre a enzima e substrato. E a transferência de grupos químicos entre a enzima e o substrato durante o processo de catálise, muitas vezes, também vai promover o alinhamento apropriado para que o substrato se converta em produto. Então, quando a gente pensa nesse sistema agora em que a enzima está catalisando a conversão dos reagentes em produtos, a enzima contribuiu para diminuir a energia de ativação, alinhando o substrato, restringindo os seus movimentos no sítio catalítico, dessolvatando o substrato, liberando energia de ligação quando interage a enzima e substrato de forma não covalente e durante o processo de catálise, essa transferência de grupos também vai levar à liberação de energia. Então, é por isso que as enzimas contribuem para reduzir a energia de ativação. De forma bem rápida, os mecanismos catalíticos que uma enzima usa, pode usar, para que atinja o seu objetivo de reduzir a energia de ativação são esses. O estado de proximidade e orientação. Então, os substratos, quando ligam-se ao sítio catalítico de uma enzima, eles vão ter uma orientação espacial apropriada quando eles estão nesse sítio catalítico e a modificação na conformação da enzima ao longo do processo de formação, daquelas interações não covalentes entre enzima e substrato, vai levar a uma conformação favorável desse sítio catalítico com o substrato, principalmente com o estado de transição do substrato e a um dos mecanismos catalíticos. Quando a gente pensa em interações iônicas entre enzima e substrato, a gente está pensando em interações entre metais e que vão estar ocorrendo entre enzima e substrato. Essa orientação do substrato e a estabilização do estado de transição carregado, junto com várias reações de oxirredução que levam à transferência de cargas, vão levar a alterações reversíveis, tanto na enzima quanto no substrato, que facilitam o processo de catálise. A gente também tem catálise ácido-base, que é quando a gente tem cadeias laterais de aminoácidos, que estão, obviamente, no sítio catalítico da enzima, atuando tanto como ácidos, quando eles são doadores de prótons para o substrato, ou como base, quando essas cadeias laterais de aminoácidos vão estar atuando como aceptores de prótons que vêm do substrato. E isso conduz à formação do estado de transição quando o substrato perde prótons ou ganha prótons. Outro mecanismo catalítico é o que a gente chama de catálise covalente, que é quando a enzima leva à formação de vigações covalentes transitórias entre a enzima e o substrato. Muitas vezes o que a gente observa nesse tipo de catálise é um grupo nucleofílico de algum aminoácido sítio catalítico, da enzima, que estabelece uma ligação covalente instável com o grupo eletrofílico do substrato, o que leva à formação do complexo enzima-substrato e, obviamente, leva ao estado de transição. Aqui a gente tem alguns aminoácidos que são importantes como doadores e aceptores de prótons quando a gente está pensando no mecanismo de catálise ácido-base geral. E, por fim, pessoal, vale a gente destacar que alguns fatores alteram a catálise. Isso quer dizer que alguns fatores afetam o poder de uma enzima em catalisar, em reduzir a energia de ativação e aumentar a velocidade de uma reação química. A gente sabe que a temperatura é o primeiro fator que a gente sempre tem atrelado à atividade de uma enzima. Aumentos de temperatura levam, muitas vezes, ao aumento da velocidade de uma reação, porque aumentar a temperatura é aumentar a energia do sistema e diminuir a energia de ativação. Entretanto, como as enzimas são proteínas, nós sabemos que aumentos de temperatura muitas vezes levam a alterações na estrutura tridimensional da enzima, levando à sua desnaturação. E, uma vez que uma enzima é desnaturada, ela perde a sua forma tridimensional, ela perde o seu poder catalítico. Então, a gente, quando observa um gráfico de velocidade de uma reação em temperatura, quando a enzima está adicionada, a gente percebe que ocorre um aumento, sim, de velocidade com temperatura até uma temperatura em que a velocidade é máxima. Essa temperatura é o que a gente chama de temperatura ótima, na qual a enzima tem a sua melhor eficiência, maior velocidade de catarse. Após a temperatura ótima, aumentos subsequentes de temperatura levam à queda vertiginosa na velocidade, porque a gente está falando de uma enzima que sofreu desnaturação. Na grande maioria dos sistemas biológicos, as enzimas têm temperatura ótima entre 37 e 45 graus Celsius. Segundo fator que afeta a catálise enzimática é o pH. O pH, ele sempre está relacionado à atividade catalítica, porque o pH, ele vai levar à ionização de aminoácidos no sítio catalítico, que pode alterar a afinidade desses aminoácidos pelo substrato. principalmente quando a gente tem no sítio catalítico um mecanismo de ácido base envolvido. Por quê? De acordo com o pH do ambiente, o aminoácido pode estar protonado ou desprotonado. E isso interfere na capacidade dele de aceitar ou doar prótons para um substrato em específico. Além disso, pode acontecer, devido à alteração de pH, alteração em vários grupos ionizáveis da estrutura geral da proteína, o que muda a estrutura terciária daquela enzima e, obviamente, tem interferência direta sobre a sua atividade. É por isso que o pH é um importante fator que determina a atividade enzimática. Quando a gente pega também a alteração de pH de um sistema e a velocidade de uma reação catalisada, a gente vê uma curva também em sino, em que aumentos de pH levam a aumentos de velocidade e depois aumentos de pH levam a diminuição. Vejam que também temos um ponto de pH onde a velocidade da enzima é máxima. Esse representa o pH ótimo de uma enzima que representa para nós a variação do estado de transição dos aminoácidos do sítio-alvo e também do substrato. que representa, no ponto ótimo, o melhor estado de ionização da enzima e do substrato que promove a catálise. Aumentos ou diminuições de pH fora do pH ótimo levam, obviamente, à diminuição da velocidade de uma reação. E quando a gente pensa em concentração de enzima, a gente sempre vai ter uma velocidade aumentando de acordo com o acréscimo de enzima. Então, toda vez que a gente tem um excesso de substrato, ou seja, a quantidade de substrato, ela não é limitante, quanto maior a concentração de enzima adicionada, maior a velocidade com que a reação atinge. E, por último, a gente vai explorar isso melhor na terceira videoaula, que a gente vai estar falando de cinética enzimática, mas quando a gente pensa em concentração de substrato, a gente vai ver que, à medida que você adiciona mais substrato, nesse eixo aqui, a gente tem concentração de substrato e aqui a gente tem velocidade, a gente vai ver que, em um determinado ponto no início da reação, quanto mais substrato você coloca, maior a velocidade da reação. Entretanto, quando toda a enzima disponível está agora ligada a substrato, ou seja, toda a enzima disponível está na forma de complexo em enzima substrato, você tem uma saturação do sistema. Então, mesmo que você adicione mais substrato, a velocidade não aumenta mais, porque toda a enzima do sistema está na forma de enzima substrato, então não adianta mais pôr substrato, porque a reação atingiu a sua velocidade máxima. Então, nesse caso, quando você tem uma concentração de enzima limitante, definida, põe mais substrato, no início aumenta a velocidade, depois que a enzima saturou, isso quer dizer, toda a enzima está agora ligada a algum substrato, nós não temos mais aumentos de velocidade da reação, mesmo que mais substrato seja adicionado. Então, nessa segunda videoaula, a gente falou bastante sobre as características e de onde vem o poder catalítico das enzimas. Na terceira e próxima, a gente vai falar sobre cinética enzimática. Então, toma um café, toma uma água, a próxima videoaula vai ter muita fórmula, ela é mais densa, mas ela é muito importante também. Então, assista essa próxima videoaula quando você estiver bem tranquilo, para poder acompanhar e entender bem o que a gente vai estar discutindo. Até lá!